Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao canal Colheita de Sucesso Estamos aqui no plantio de mamão hoje Vou passar aqui para vocês uma dica bem importante Uma dica que vai ajudar esse mamão a se desenvolver mais rápido Como vocês podem ver O mamão está bem grosso O mamão está com dois meses de plantada aqui De muda, certo? Para ser plantado aqui no solo E assim, vamos comparar em geral Esse mamão aqui em geral está em quase 70 dias Beleza? Vou falar aqui uma dica também sobre adubação Para vocês aprenderem alguma coisa sobre adubação também Em questão do mamão E alguma coisa sobre pulverização Fazer um vídeo aqui completo, beleza? Para estar ajudando vocês aí que são produtores de mamão Olha só pessoal Como vocês podem ver Para que ele venha engrossar o tronco Precisa ter um ótimo sistema radicular, certo? Irrigação de forma correta Adubação também, gente, de forma correta Certo? Eu vou passar essa dica aqui Sempre que seu mamão começa a sair essas gaias laterais Vocês sempre elimina, certo? Olha só Com a mão mesmo Vocês botam a luva que ele tem um ácido, né? O leite dele Olha só Vou fazer só aqui para vocês verem Tá bom pessoal? Tá vendo aí? Olha só Fiz a eliminação aqui Como vocês podem ver O tronco está limpo Agora você passa algum produto a barra de cobre, certo? Aqui no tronco dele Aqui assim Para cicatrizar essas lesões Tá bom? Como vocês podem ver aí Saindo muito leite Tá bom? Se você passar algum produto a barra de cobre Vai ajudar bastante Tá bom pessoal? Outra coisa que eu vou indicar Mamão Ele dá oídio Beleza? O que é oídio, Caio? Me explica aí Olha só Essas cinzas aqui, pessoal Esse mofinho branco aqui Vocês estão vendo Esse aqui é oídio Tá bom? O que é que pode estar passando, Caio? Para controle É assim Trabalho um preventivo, certo? Essas gaias aqui, gente Que tem aqui em cima Vocês podem estar eliminando com a mão também Assim já depois Não quer tirar a folha mais não Só faz uma limpeza aqui no tronco aqui embaixo E aqui você elimina essas gainhas Tá bom? Vai eliminando com a mão mesmo E aí você passa um produto a barra de cobre Certo? Assim ele vai se desenvolver melhor Para o oídio Igual eu estava dando continuidade, pessoal Vocês podem estar aplicando aí O sercobin preventivo Tá bom? Produto preventivo Muito bom Essa fase inicial Sobre insercida, pessoal Vocês podem estar aplicando também Se eu explicar bem para vocês aqui Algum produto aí Pode ser um dimexion Certo? Pode estar aplicando também, gente É o Vertimex Para pegar o ácaro Certo? Que dá muito Futuralmente você começa a aplicar aí um cúmulo Tá bom? Então é um produto a barra de enxofre Porque o cúmulo, pessoal Vai pegar o oídio E ao mesmo tempo Vai estar desalojando o ácaro Tá bom? E outras pragas Em questão de adubação Adubação, gente Para o mamão nessa fase Que vai... Aqui você já tem que começar O desenvolvimento de frutos Certo? Então no caso Você tem que trabalhar Nitrado e cálcio Certo? Com alguma adubação NPK Um 16, 16, 16 Um 6, 24, 12 Certo? Alguma aduba a barra de fósforo Certo? NPK Que vai ajudar bastante Do desenvolvimento do mamão Tá bom, pessoal? É irrigação correta Certo? Se você puder fazer uma lombada Igual está aqui Ajuda também Não deixe ele alto Mas também não pode deixar O mamão passar sede Certo? Eu fiz isso nessa planta Vou estar fazendo aqui Nessa outra Pra vocês verem Certo? Aqui nessa parte de baixo Certo? Vocês fazem essa eliminação Completa Tá bom? E aqui em cima Você já deixa a sua olha E elimina só as gainhas Certo? Pra ficar assim E aí fica show Tá bom, pessoal? Fica todos aí Com a santa paz deus